Megatonk Máquina de sexo é o sangue o animal Essa tuba de mesquita do monte seca o canal Moleque depois banqueiro seca o canal Essa tuba de mesquita come a mina de geral Cagamos de redes viemos pegar mulher Essa tuba de mesquita do monte do Nike Air Essa tuba come cinco e depois come xereca Nossa cabaço é o monte dos canecos Máquina de sexo eu transo igual em vão Essa tuba de mesquita do monte seca o canal Moleque depois banqueiro seca o canal Essa tuba de mesquita come a mina de geral Máquina de sexo eu transo igual em vão Essa tuba de mesquita do monte seca o canal Mulher que beboi, banqueiro, sexo, banal Mas tu vai ser me conquista com a minha vida literal DJ pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Hoje é dia de baile, a gata eu vou arrastar Nunca é seu que vi primeiro, ninguém mandou tu mostrar Ela quer se envolver, e aqui não vai negar E quem fez por merecer, eu te bato E porca que o bagulho é louco, ela vai mamar DJ pequeno, MPC faz as piranha balançar Quer se fais por merecer, eu não vou te�� Foi tu que ela me toca? made up Para ficar brizada, tu que ela me toca? Você tá na pele, ela entra na rua, tu lança Entra na rua, tu vai lá Ela chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Deixa a bala diluir, enquanto você em mesa Deixa a bala diluir, enquanto você em braça Balançando a garrafa, deixa a guarda, ela tá Ao som do paredão, a sua bunda balança Ao som do paredão, a sua bunda balança Balança, balança, lança, balança essa potranca 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 Problema ela também tem Mas sempre tira de letra Tá sempre calma, muito zen Não é de esquenta a cabeça Não gosta de confusão Adora fazer amizade No baile ela chama atenção Parece uma celebridade Luan WS É vários cliques Fletchar Foto Snap Enquanto os gang batem no balão Bubu gigante da 9ha, mexe Vários cliques Fletchar Foto Snap Enquanto os gang batem no balão Hubu gigante da 9ha, mexe É vários cliques Fletchar Foto Snap Enquanto os gang batem no balão O povo gigante tá na veia, mexe É caro, stick, flash, foto, snap Enquanto estrangem batendo o balão O povo gigante tá na veia, mexe Diretamente, restante, love fuck É o cheque do beat e do agrado mais do truma É o Pirate de M no beat Nós antigo, o foco era o futebol E cantar já fazia parte de mim Sonhava com o meu lugar ao sol E eu fui na correria do meu dia Acordei cedo e dei um raspa no gobequinho do seu João Paguei o fiado, aproveitei e perdi meia dúzia de pão E Deus abençoe nunca deixe de faltar, faltar Te nem sempre traz felicidade Atarei muito olho gordo e muita inimizade Me fala um favelado que nunca sonhou teu placo Com o futebol rebaixado, com o guzinho quadrado Te nem sempre traz felicidade Atarei muito olho gordo e muita inimizade Me fala um favelado que nunca sonhou teu placo Com o futebol rebaixado, com o futebol rebaixado Com o futebol rebaixado Vê se me erra carai É tanta luz que nós atrai Que a inveja bate e cai Tá pousado na minha vida Vê se me erra carai Luan Ws Ai 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 pra em vez de olho gordo eu recomendo que deus é mais Ai, 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 ai Pra invés de olho, curto eu recomendo Que eles é mais, e pegou Mais uma do DJ Pedro Vai tá certo